Olá, vamos dar início a mais uma formação na diretoria de ensino de Mauá. Esta formação, ela terá como objetivo nós discutirmos e apresentarmos para vocês o novo formato da AP, a avaliação de aprendizagem em processo. Eu sou a Adriana, supervisora de ensino na diretoria de Mauá. Passo a palavra. Boa tarde a todos, sou a supervisora Yolanda da diretoria de ensino de Mauá e bem-vindos a mais uma formação. Passo a palavra. Olá a todos, eu sou a professora Fátima, diretora do núcleo pedagógico da diretoria de ensino de Mauá e desejo para todos nós uma excelente formação. Passo a palavra. Boa tarde, eu sou Juliana, PCNP de tecnologia. Quero dar as boas-vindas para vocês nessa reunião e lembrar que apesar da nossa reunião ser gravada por questões técnicas, nós estamos no chat, tá bom? Então se você tem alguma dúvida em qualquer momento da reunião, pode perguntar diretamente naquele assunto que a gente está falando, você pode escrever no chat que a gente vai responder. As respostas mais rapidinhas a gente coloca lá mesmo. Se tiver alguma coisa que a gente precisa de mais elementos, aí a gente faz um videozinho para vocês. Mas no site da DEA vai ter todos os tutoriais. Passo a palavra. Boa tarde, eu sou o Renan e também sou o PCNP de tecnologia e passo a palavra. Bom, a nossa orientação então, como a supervisora Adriana já colocou, é a avaliação processual do terceiro bimestre e nós teremos aí um tutorial da diretoria de ensino. A avaliação processual, ela é muito importante porque é a partir dessa avaliação que nós vamos programar toda a continuidade de aprendizagem dos nossos alunos. Agora nós vamos assistir um vídeo instrucional, tá? Rapidinho, só para vocês terem noção do que é a avaliação. O ensino de qualidade depende de informações sobre como anda a aprendizagem dos estudantes. Afinal, em sala de aula, professores precisam saber quais habilidades seus alunos já desenvolveram e quais ainda precisam de algum reforço. E você já sabe, essas informações nós conseguimos a partir da avaliação educacional. Mas, para que ela apresente resultados confiáveis e abrangentes, é preciso bastante atenção e cuidado antes, durante e após a sua aplicação. Fique de olho! Vem aí a avaliação da aprendizagem em processo da Rede Pública do Estado de São Paulo, mais conhecida como AAP. Nessa avaliação, participam os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, a 3ª série do Ensino Médio. Além dos alunos, são mobilizados gestores da regional, diretores escolares e professores. Os estudantes do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental vão responder a um caderno de atividades de língua portuguesa e a outro de matemática com 22 questões cada. Já os do 6º ano até a 3ª série do Ensino Médio respondem 26 questões de cada uma dessas duas disciplinas. Da preparação à leitura dos resultados, temos cinco etapas diferentes. Vamos, então, entender como funciona cada uma delas para que nenhuma ação fique para trás. O ponto de partida é uma reunião entre a regional de ensino e diretores escolares. A própria regional vai criar o evento e compartilhar com os gestores escolares. Nesse encontro, os diretores serão orientados sobre todas as suas atribuições para a realização da avaliação da aprendizagem em processo. Depois desse primeiro momento, os diretores também vão combinar um segundo evento, como esse, dessa vez com os professores de língua portuguesa e matemática de suas escolas. Para acessar a plataforma, os profissionais devem realizar o seu login por meio da Secretaria Escolar Digital. Nessa segunda etapa, o diretor ou diretora precisa acessar na plataforma o tutorial do diretor para reforçar os procedimentos. Depois, deve orientar os professores detalhando o papel deles dentro da avaliação e compartilhar com eles o tutorial do professor, também disponível na plataforma. Os professores, por sua vez, já precisam conhecer bem o tutorial do aluno que vai ser disponibilizado aos seus estudantes. Ao acessar o endereço virtual, ele será direcionado para dois ambientes possíveis. Pelo computador, o estudante pode ser direcionado à plataforma do CAED e fazer o login através da Secretaria Escolar Digital. Ou então, pela Secretaria Escolar Digital, ser direcionado à plataforma do CAED. No caso de usar um smartphone, o estudante será direcionado ao download do aplicativo para depois fazer o login também por meio da Secretaria Escolar Digital. Instruções mais detalhadas sobre como realizar esse acesso você encontra nos tutoriais que estão disponibilizados na plataforma. Em qualquer um desses ambientes virtuais, o estudante acessa as avaliações de língua portuguesa e de matemática, que trazem questões de múltipla escolha. E a partir do momento em que começou a fazer a avaliação, o estudante tem 48 horas para concluir a atividade. Ah, um diferencial importante. Após baixar o aplicativo, não é preciso estar conectado à internet para realizar a avaliação. Só depois, na hora de finalizar as atividades e transmitir as respostas. Ao realizar as atividades propostas, o aluno poderá acessar o seu resultado e verificar quais habilidades precisa focar mais em seus estudos. Deu problema? Não precisa se preocupar. No caso de qualquer dificuldade para fazer a avaliação, o estudante deve comunicar o professor ou a professora que fará uma consulta ao tutorial. Caso as informações do tutorial não sejam suficientes, o profissional deve notificar o diretor ou a diretora que vai entrar em contato, por meio de um chat, com o suporte do CAED e assim receber as orientações necessárias. A equipe da regional de ensino que deu início à avaliação deve acompanhar o andamento de todo o processo por meio da sessão de monitoramento da plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo. Lá dentro, é possível observar qual estudante ainda não respondeu às atividades propostas, além do percentual de alunos que não realizaram a avaliação, nos níveis da regional, das escolas e das turmas. Os gestores devem ficar atentos a possíveis unidades com baixa adesão na aplicação e realização das atividades, para que isso seja corrigido a tempo. Caso necessário, deverá organizar uma segunda chamada da avaliação, para que nenhuma escola perca a oportunidade de verificar a aprendizagem de seus estudantes. O agendamento da segunda chamada é feito por meio de um contato via chat ou e-mail com o próprio CAED. Com o processo concluído, os estudantes terão sido avaliados. E graças à sua ajuda, vamos dar um importante passo para que o ensino do Estado de São Paulo esteja cada vez mais alinhado às demandas de aprendizagem das crianças e dos jovens da nossa rede pública. Obrigada e bom trabalho! Obrigado e bom trabalho! A avaliação processual A avaliação processual Então, ela será realizada Será realizada a aplicação da avaliação processual do terceiro bimestre por meio da plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo com o objetivo de oferecer um diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. A avaliação processual, o público são todos os alunos do quarto ano do ensino fundamental A terceira série do ensino médio, nós teremos também um caderno de testes, esse caderno de língua portuguesa e caderno de matemática, que estão separados com 22 questões de quarto e quinto anos do ensino fundamental e 26 questões para as demais etapas. O período de aplicação será de 13 a 23 do 11 e cada aluno terá até 48 horas para concluir as atividades. É um processo tranquilo e simples de ser realizado, mas é preciso atenção a cada uma de suas etapas, para que nada fique para trás. Quem participa do processo de avaliação do teste neste processo serão os gestores da diretoria de ensino, diretores e professores coordenadores de escola, professores de língua portuguesa e matemática e os estudantes. Lembrando que a avaliação é feita com esses dois componentes, língua portuguesa e matemática. Como a avaliação está organizada? A aplicação da avaliação está dividida em cinco etapas, desde o alinhamento entre os profissionais da rede até o monitoramento e encerramento da realização dos testes. Vamos conhecer cada uma. Primeira etapa, alinhamento. Agora vamos falar um pouquinho das etapas. Vamos lá, então? Conforme a Fátima colocou, volta só um minutinho para mim, Juliana, conforme a Fátima colocou, o processo de aplicação da AAP, avaliação de aprendizagem em processo, ele vai ser desenvolvido em etapas. E nós teremos cinco etapas, das quais nós estaremos comentando agora com vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira etapa, que é a questão do alinhamento. Como vai ser feito o alinhamento da aplicação desta avaliação? Então, quais são as principais ações de alinhamento, né? Que é importante nós colocarmos aqui. Então, nós já tivemos, a semana passada, uma reunião com a Secretaria, Diretoria de Ensino e o CAED para o evento de alinhamento. O CAED é a empresa que vai estar aí fazendo todo o trabalho de organização da aplicação e da formação também dos vários atores que estarão envolvidos aí durante o evento aí de aplicação das avaliações. Teremos também a participação de um curso de alinhamento que está disponível na plataforma. Este curso, ele está alinhado à questão do desenvolvimento profissional. Na primeira parte deste percurso, você vai participar da capacitação para avaliação processual do terceiro bimestre. Já sabemos que esta avaliação acontece há mais tempo na rede, mas a partir de agora, ela compõe um conjunto de ações dentro do programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, e cujos resultados serão fundamentais para que o desenvolvimento dos estudantes possa ser acompanhado de modo mais sistemático ao longo do período letivo. Ou seja, todos os atores envolvidos no processo da avaliação, no caso aí nós teremos os gestores, os professores de língua portuguesa em matemática, os professores coordenadores, terão que participar deste curso de alinhamento, que ele está já disponível na plataforma, e ele faz parte deste desenvolvimento profissional. Porque quando vocês estiverem trabalhando as questões aí da avaliação, juntamente com os professores lá no ATPC, e com os alunos que terão feedbacks durante o processo aí de aplicação e da devolutiva do resultado, é importante que vocês tenham conhecimento de como ler esses resultados, como trabalhar com estes alunos a partir daquilo que foi proposto. Por isso que é fundamental a participação no curso de alinhamento, que está disponível na plataforma que está na sede. Pode passar. Teremos aí também o download dos materiais de divulgação instrucionais, que estarão disponíveis no site da Diretoria de Ensino de Mauá, a reunião com diretores e professores coordenadores das escolas para o alinhamento, que é esta reunião que nós estamos realizando agora com vocês, e principalmente é fundamental vocês sensibilizarem as pessoas que estarão participando, professores e alunos, e os pais que estarão aí fazendo esse acompanhamento e nos ajudando nesta aplicação, é sobre a importância e a relevância da participação. E é muito importante que seja orientado o passo a passo destas ações. Quais as principais ações de alinhamento? Então, nós teremos aí a disponibilização dos materiais de divulgação aos diretores e professores coordenadores da escola, disponíveis aí no site da diretoria. Teremos aí um banner digital, que eu oriento que as escolas coloquem nas suas redes sociais, através aí, para que possa divulgar, né, para os pais, para os alunos, sobre o período de aplicação, sobre a prova propriamente dita, e sobre a organização, né, desta aplicação. Então, teremos um vídeo de sensibilização para ser trabalhado com os professores da escola, também com os pais, com a comunidade, para que seja explicado, né, como será feito este trabalho aí da aplicação e também com os resultados, e o aviso para os alunos, que seria aí o nosso público-alvo, que vai estar desenvolvendo e fazendo estas avaliações. Pode passar. Na segunda etapa, nós vamos estar disponibilizando as instruções, que também são bastante importantes para a aplicação desta prova. Próximo. Quais os materiais de instruções que serão disponibilizados? Então, nós teremos aí o tutorial de escola, o tutorial do professor, tutorial do aluno e o vídeo instrucional. Então, esses materiais de instruções, eles estarão disponíveis, né, disponíveis no site da diretoria de ensino. Agora eu passo a palavra para a Juliana, que vai falar um pouquinho sobre o acesso ao teste. Bom, então, para acessar o teste, tem várias formas. Então, a gente tentou simplificar aqui, mas depois lá, como a Adriana falou, no site, vai ter o tutorial de cada forma. Então, nós separamos os tutoriais e aqui é só para vocês terem uma visão geral. Então, a gente tem dois tipos de tecnologia, né, o aplicativo através do celular ou a plataforma, se for via link ou via o site da secretaria da sede, que vocês já estão acostumados. Todos eles, tanto o acesso feito pelo aplicativo quanto o acesso feito na plataforma, precisa de login e senha. Então, é muito importante o aluno já ir se acostumando com esse login e com a senha da sede. Os PCs, né, toda a equipe gestora, tem como fazer, ah, o aluno esqueceu, ele não consegue acessar a sede. No perfil de vocês, tem como vocês resetarem essa senha. Então, não é preciso abrir chamado lá no portal de atendimento. O próprio PC, a equipe gestora da escola, consegue resetar, colocar uma senha padrão para que o aluno consiga acessar, tá bom? Uma coisa bem importante, a Fátima comentou em um dos slides, cada caderno tem 48 horas para responder. Essas 48 horas, não é que o aluno precisa demorar esse tempo todo, mas ele começou a usar o aplicativo. Aí, ele teve um problema, acabou a bateria do celular, aconteceu alguma coisa, ele consegue, tem mais 48 horas, tem o restante dessas 48 horas para responder. Mas se ele começar respondendo pelo aplicativo, quando ele acessar pela plataforma, as respostas não ficam salvas, tá bom? Ele fez a primeira questão, quando ele passa para a segunda, essa questão já está, a primeira já fica salva. Ela fica salva se tiver resposta, se ele quiser deixar em branco para voltar depois, ele pode também. Então, tem que tomar muito cuidado para não enviar esse teste antes de responder todas as questões. Eu respondi 10 questões e depois, ah, num aplicativo, o computador, o celular não está dando conta, eu vou para o computador? Ele começa a responder da primeira. Não tem essa... não migra de uma plataforma para outra. Isso é bem importante passar para o aluno, tá? Ele só vai fazer isso em último caso de mudar essa plataforma. Ah, o celular caiu, quebrou, não vai ter mais celular. Ele já iniciou a prova, então ele vai para o computador. Agora aqui, formas para acessar a AAP. Então, ele pode acessar pela plataforma do CAED. Então, ele tem um endereço ali específico, tá vendo? Avaliação e monitoramento, são paulo.caeddigital.net. Se ele escrever isso lá no Google, ele já vai direto para essa plataforma que tem essa carinha aí. Ele tem também a opção de usar pelo celular. Então, aqui, no celular, ele pode instalar um aplicativo. Então, ele vai lá na loja de aplicativos do celular. Gente, lembrando que não tem aplicativo para iPhone, tá bom? Infelizmente, a gente viu aí pela sede, eles demoram muito para autorizar esses aplicativos, né? E não vai dar tempo para essa avaliação. Então, ou o aluno tem um sistema Android, se não, ele tem que fazer mesmo pelo navegador. Ah, mas eu só tenho um celular que é iPhone. Aí, ele pode entrar pelo navegador de internet do telefone, vai entrar no Google, no Safari, no navegador que ele tiver ali no celular, por aquele endereço que eu passei. E antes, ele consegue fazer a prova, tá bom? Então, pelo aplicativo, ele tem essa carinha aqui. Ele vai lá na loja de aplicativos, caderno de atividade São Paulo. Vai ver o CAED, o símbolozinho do CAED e vai instalar esse aplicativo. Na sede, então, ele pode fazer também a entrada pela sede. Então, são quatro formas. Eu já falei, essa daqui é a terceira forma. Ele acessa lá no computador sede.educação.sp.gov.br, login e senha. Depois, no tutorial, o Renan vai passar daqui a pouco para vocês, vai ter todo o caminho dentro da sede, como chegar na prova, tá bom? Eu só estou pontuando aqui as quatro formas que a gente tem de entrar. E ele tem também pelo aplicativo da sede. Então, eu já tenho o aplicativo da sede desde lá do começo do ano que eu estou usando. Pode ser que o aluno tenha também. Dentro do aplicativo da sede, todos os dados são patrocinados. Então, o que eu fizer por dentro do aplicativo da sede, eu não tenho esse custo com dados, tá? Se o aluno optar por aquela opção de fazer o download do aplicativo do CAED, direto do CAED, ele tem esse custo duas vezes, assim, né? Ele não vai, durante as 48 horas da prova, ele não vai estar gastando a internet. Ele tem para fazer o download. Então, quando ele faz o acesso, ele faz o download dessa prova. Aí, então, tem esse... Ele tem que ter dados, ele tem que ter internet, pode ser no Wi-Fi. Então, eu consegui a Wi-Fi do vizinho, faz o download da prova. Ele pode executar a prova offline. E dentro dessas 48 horas, ele conecta no Wi-Fi de novo para enviar esse teste, né? Essa prova, tá bom? Então, essas são as quatro formas. Agora, a gente vai assistir aqui um tutorialzinho rapidinho de como acessar a sede para ver onde está a prova. E aí, a gente volta. 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 A terceira etapa, né? A terceira etapa, né? Que vai falar um pouquinho sobre a questão da aplicação. Pode passar. Qual o papel, né? Da diretoria de ensino na aplicação? Que a diretoria também vai estar aí participando com vocês no acompanhamento. Então, primeiro, ela vai acompanhar a aplicação junto aos diretores e os nossos gestores, que são os professores coordenadores das escolas. Para a gente poder estar dando suporte técnico aí na organização e na implementação desta ação aí de aplicação da prova. E também, nós vamos utilizar as plataforma e também nós vamos utilizar as plataformas e alguns apps que a diretoria de ensino vai adotar no seu dia a dia. Então, conforme a necessidade e aquilo que nós julgarmos pertinente, nós vamos adotando com o intuito de termos aí plataformas para que possamos fazer esse acompanhamento. Pode passar. E agora, para continuar falando sobre o acesso pelo aplicativo, eu vou passar a palavra para o Renan. Bom, falando sobre o acesso ao aplicativo, existem dois pontos importantes. Primeiro, a especificação mínima para o aplicativo funcionar no Android é o Android 4.3. O que, na verdade, já é um Android bem antigo. Então, qualquer celular um pouquinho mais recente já possui um Android superior do que é o 4.3. O segundo ponto extremamente importante é que o nome do aplicativo dentro da plataforma da Play Store, no caso de um celular Android, é Cadernos de Atividades de São Paulo. Então, vamos ao passo a passo na aplicação via o aplicativo. Para começar, a partir do momento que o aluno baixa e entra no aplicativo do CAED, será solicitado que ele faça o login dele usando a senha da sede, certo? A partir disso, a partir que ele digite a senha e faça o login dele igual da sede, ele será redirecionado ao CAED. Essa página é a inicial do aplicativo. Nessa página inicial, o aluno terá acesso aos cadernos de prova, aqueles que ele já respondeu e aqueles que ele precisa fazer. Os menus na parte inferior são os menus de navegação, onde ele consegue acessar outros recursos do aplicativo. Quando o aluno clica no caderno de prova, ele pode perceber que ele está dividido em três seções. Os cadernos disponíveis, que são aqueles que ele ainda precisa baixar e responder. Os cadernos em breve, que serão aqueles que serão disponibilizados no futuro. E os finalizados, que são aqueles que o aluno já concluiu. Nesse caso, o caderno estará nos cadernos disponíveis. O aluno, então, deverá baixar o caderno. Após o caderno de provas ter sido baixado, aparecerá um símbolo azul embaixo do caderno. A partir desse momento, o aluno, a partir que clicar nesse sinal, terá 48 horas para realizar o teste. Durante o teste, o aluno pode conferir o total de questões que ele já respondeu e a quantidade de questões que ele ainda terá a responder. Além disso, existe um cronômetro demonstrando quanto tempo o aluno está naquele caderno de prova. Toda vez que o aluno quer rever alguma atividade, rever alguma questão que ele já enviou, ele deverá apertar no botão revisar. Quando o aluno seleciona a questão, ele pode alterar para a próxima questão, indo nas setas, anterior e próximo. Toda vez que o aluno altera de uma questão para outra, o aplicativo automaticamente salvará as questões respondidas. Ou seja, quando o aluno responde uma questão e aperta em próxima, a questão que foi respondida fica salva. Quando o aluno tiver terminado de responder todas as questões, ele deverá verificar a situação do caderno na aba de finalizados. Se estiver marcado como concluído, está tudo certo e o caderno já foi enviado. Se não estiver marcado concluído, ele deverá apertar na opção enviar caderno. Assim que o aluno termina de enviar o caderno, ele já tem acesso à pontuação dele, ele tem acesso à média da escola e ele também tem acesso a um podcast feito especialmente para o aluno. Em qualquer dificuldade durante esse processo, o aluno deverá procurar o professor ou a escola. Lembrando que durante a utilização do caderno, os únicos dois momentos que o aluno precisa de internet é para baixar o caderno de prova e para enviar o caderno de prova. Para o aluno realizar o acesso via sede, o aluno também deverá fazer o login na plataforma. Após fazer o login na plataforma, o aluno deverá ir na guia pedagógico e acessar a opção plataforma CAED. Quando o aluno acessar a plataforma CAED, ele será redirecionado a essa página principal. Nessa página principal, o aluno tem acesso aos cadernos de atividades e a seus resultados. Para iniciar o caderno de atividades, o aluno clica em cadernos de atividades e depois clica em iniciar. Da mesma maneira que no celular, o aluno tem 48 horas para responder esse teste. Toda vez que o aluno responder no computador, ele também deverá apertar no botão de próximo para trocar para a próxima pergunta. Se ele quiser rever as perguntas respondidas, deverá apertar na opção revisar. Assim que o aluno tiver encerrado todas as questões do teste, o aluno deve apertar na opção finalizar. A quarta etapa seria o suporte. Então, se vocês tiverem algum problema com a... Ai, aqui ficou errado aqui no PPT, tá? Mas assim, se a escola tiver algum problema na aplicação dessa prova, então o aluno identificou, ele vai conversar ali com o professor. Passa para a equipe gestora da escola, tá? E a equipe gestora fala comigo ou com o Renan. Vocês já têm os nossos contatos, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Teams, pode ser por telefone. Segunda e terça, a gente vai ter plantão presencial aqui na diretoria. Então, vocês podem estar procurando a gente para a gente fazer a triagem. Tem coisas que a gente consegue resolver aqui mesmo na diretoria, com vocês. De repente, o aluno não está conseguindo acesso porque a senha que ele colocou não está batendo. A gente consegue aí dar um help para vocês. Os problemas que forem mais graves, que podem acontecer também, do aluno não fazer parte da base de dados, tá? E aí, essa prova do CAED não está disponível para eles. Aí, o que for esses casos, a gente vai triar, o NIT vai passar para o CAED diretamente. E aí, esses alunos que não conseguirem fazer essa avaliação agora, eles vão ter aquela segunda chamada, que daqui a pouco a Adriana vai explicar melhor. Mas, podem ficar tranquilos, porque mesmo que o aluno tenha dificuldade, é importante vocês passarem para a gente, a gente vê o porquê que ele não está tendo acesso, para que todos os alunos que têm acesso à internet, para que eles consigam executar a prova. Vamos para a quinta etapa. Nessa quinta etapa, iremos tratar do monitoramento e encerramento do teste. Monitoramento na plataforma. O acesso da diretoria de ensino também deverá ser realizado via link da plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, Secretaria Escolar Digital. Serão visualizados indicadores de monitoramento de acesso dos alunos. Será possível também identificar os alunos que ainda não tiveram respondido ao teste. E, Holanda, só um pouquinho aqui, que eu acho que eu coloquei errado no PPT, me perdoa. Aqui, o acesso é tanto da diretoria de ensino, quanto do diretor de escola, tá bom? Porque esse PPT, ele foi usado com a gente e a gente está usando mesmo com os diretores de escola. Então, aqui eu esqueci de trocar. Ele está escrito acesso da diretoria de ensino, porque nós temos o acesso, mas o diretor de escola também tem, tá? Desculpa. Correto. Então, aqui nós temos a outra tela falando a respeito desse monitoramento na plataforma. Participação nas atividades. No card de participação, serão exibidos os dados gerais de cada etapa de ensino. Basta selecionar a etapa desejada. Participação nas atividades. Nessa tela será exibida a informação sobre a participação por aluno. É possível identificar quais alunos já finalizaram a atividade. Para quem será a segunda chamada? A segunda chamada será destinada a todos os alunos nas seguintes situações. Ausentes na aplicação, fora da base de dados ou com problemas não resolvidos durante as 48 horas. Cronograma da aplicação. Então, a primeira chamada acontecerá nos dias entre 13 do 11 a 23 do 11. Data informada pelo CAED, a segunda chamada, né? Que haverá. Passa a palavra, Supervisora Adriana. Então, conforme vocês viram, né? Nessa questão aí do cronograma e da questão dos alunos aí da primeira chamada e da segunda chamada, num primeiro momento, a escola deverá estar, assim, centrada no trabalho da aplicação da prova online. Tanto que nós vamos trabalhar em dois momentos. No primeiro momento, dentro das possibilidades da escola, né? Daquilo que for possível ser feito, vocês terão que desenvolver aí um trabalho de divulgação, um trabalho junto com o Grêmio, um trabalho com os professores, para incentivar a participação. Nós sabemos que, num primeiro momento, pode haver problemas, conforme a Supervisora Yolanda já colocou ali no slide anterior. Lembrando que o aluno tem 48 horas a partir do momento que ele entra, que ele acessa, né? Que ele vai baixar a prova no aplicativo ou ele vai acessá-la para responder. Ele tem 48 horas para responder. Depois das 48 horas, esta prova, ela não estará mais disponível para resposta. Então, isso tem que ficar muito claro quando vocês forem fazer a orientação. Vamos supor, e isso vai ser um fato aí bem relevante na rede, que nós tenhamos alunos com dificuldades de acesso à internet. Então, considerando essas especificidades, nós aguardaremos as instruções que virão, né? De como nós iremos proceder com estes alunos. Então, num primeiro momento, a escola vai trabalhar com aquilo que for possível. Então, vai dar as orientações em relação ao uso da sede, em relação ao uso do aplicativo. Vai trabalhar aí com o suporte. Temos o Renan, temos a Juliana, que são pessoas aí que estão nos acompanhando. E também temos como suporte o NIT, né? Que em alguns momentos aí, será necessário fazer o acionamento destas equipes, para que vocês possam solucionar problemas no uso da sede, de senhas, de login, que nós sabemos que poderão ocorrer. A escola deverá incentivar ao máximo esta participação. Lembrando que a aplicação desta prova, ela vai ter aí uma questão mesmo de processo, né? De avaliação das habilidades e das competências, mas também ela vai ter um aspecto formativo, ela vai ter devolutivas, né? Os alunos terão as devolutivas, aqueles que conseguirem o acesso e conseguirem responder através de podcasts. Os professores terão formação para o trabalho com estas questões, né? Que foram trabalhadas nas provas. Então, é interessante nós conseguirmos o máximo de alunos por escola que consigam responder. Se tivermos situações que teremos, com certeza, de alunos que, em virtude aí da falta de acesso, da dificuldade com a internet, de não conseguir responder, nós aguardaremos as orientações que serão encaminhadas pela Secretaria da Educação em relação a estes alunos. E aí, imediatamente, nós vamos passar para vocês, para que todos possam, dentro das possibilidades deles, também participarem do processo avaliativo. Eles também serão contemplados, ninguém vai ficar de fora. Mas, neste momento, é importante que a escola se organize para que aqueles alunos com acesso consigam fazer, realizem esta prova. Então, nós teremos um monitoramento. Vocês deverão, por escola, estar fazendo também esse trabalho aí de monitoramento, de quantos conseguiram responder, quantos não conseguiram. Os supervisores de cada unidade escolar farão o acompanhamento desta ação por escola. Vão estar trazendo para as equipes da diretoria as dificuldades que vocês também vão passar para o supervisor, em relação às questões aí do aluno estar fazendo ou não. Vocês viram que já está previsto, né? Até o dia 23, a primeira chamada. Então, a gente vai fazer esse primeiro movimento. São os alunos, o público-alvo começa no quarto ano e vai até a terceira série do ensino médio. Aí vocês vão me perguntar, e os alunos do primeiro ano até o terceiro ano? Eles também serão contemplados em uma avaliação específica e própria para eles? Que não é esta que vai ser feita no momento próprio. Nós vamos aguardar também as instruções da Secretaria da Educação. Então, eles também terão um momento aí de avaliação diagnóstica. E neste primeiro momento, nós vamos trabalhar com os alunos do quarto ano até a terceira série do ensino médio. E a partir do que eles colocarem, a partir de como eles vão se desenvolver, nós poderemos aí utilizar os nossos resultados para um trabalho articulado com a questão aí do aprender sempre, né? Que é o material que os professores já estão trabalhando. Faremos uma articulação com a recuperação e o aprofundamento. E também vamos aperfeiçoar aí, no aspecto formativo, a questão mesmo da formação. Porque não é só uma prova que trabalha única e exclusivamente em reconhecer as habilidades do aluno. Mas ela vai além disso. Como você vai trabalhar com essas habilidades? Como que a escola fará intervenções a partir das dificuldades que os alunos apresentaram durante a avaliação? Então, o que nós da diretoria desejamos é que todos possam desenvolver aí, fazer uma prova adequada, né? Que tenha um momento de trabalho aí bem significativo. Vamos fazer uma força-tarefa, um esforço, o máximo de esforço que vocês conseguirem, né? Nós estamos aqui para o suporte, para as orientações. Os tutoriais em relação a dúvidas, a organização, eles estarão disponíveis no site da diretoria, né? Para que vocês possam consultar, ler com calma. Assistam, né? Novamente, aquilo que nós estamos falando aqui, que vai estar gravado. E esperamos que todos possam desenvolver da melhor maneira possível. Lembrando que a segunda chamada é uma exceção. Então, vamos trabalhar dentro da data. Então, a nossa data começa no 13 e ela vai até o dia 23. E aí sim, aqueles casos, né? Pontuados já durante a reunião, que não conseguiram dentro deste período que foi estipulado, serão aí contemplados numa segunda chamada. Ainda pensando na questão online, né? Estamos ainda falando da aplicação a partir do uso aí da sede para fazer essa prova online. E, posteriormente, nós daremos orientações, né? Que serão oriundas aí da Secretaria da Educação para os alunos que, infelizmente, não tiverem o acesso aí para realizar a prova online dentro dos prazos estabelecidos. Eu passo a palavra, né? Para as considerações finais. Yolanda, passa a palavra. Agradecer a participação de todos, né? Mais uma reunião, mais uma formação. E temos aí mais essa força-tarefa a ser desenvolvidas por todos na escola, né? Aqui na diretoria também. Todos nós envolvidos com mais esse trabalho. E bom trabalho a todos vocês. E passo a palavra. Bom, eu também agradeço a presença de todos. E coloco, assim, a disposição das escolas, dos coordenadores, dos diretores, dos professores, para que essa avaliação e que nós possamos pensar bem nesses resultados, né? Porque é mais importante do que aplicar a avaliação são os resultados que darão aí um norte para os novos encaminhamentos aí pedagógicos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Eu também quero desejar a vocês um bom trabalho. Nós sabemos que os desafios vão ser grandes, muitos, por conta da tecnologia, mas pode contar conosco. Vocês têm os nossos telefones, e-mails, WhatsApp. E aí nós estamos aqui mesmo para fazer uma força-tarefa para o que vocês precisarem. Ou a gente ajudar ou a gente conseguir ajuda. Bom trabalho a todos. Faça a palavra. Quero agradecer a presença de todos e teremos um bom trabalho pela frente.